Já é tarde, é quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer, eu tô comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Dá a impressão, irá sentir o meu calor Vá, agora que te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como forte Dois seres como nós Vivendo assim Eu louco por você, você por mim Agora sem distante e sem amor Vá, dormi e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando pro infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Dá a impressão, irá sentir o meu calor Vá, agora que te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Quero ouvir E ao dormir Dá a impressão, irá sentir o meu calor Já, agora que te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Essas modas me matam, viu?